Eu juro que eu ia gravar de gorrinho, mas o calor aqui hoje está um negócio indescritível. É, isso aí. Dark Light, quinto álbum do Hymn de 26 de setembro de 2005, gravado em Los Angeles, Califórnia e produzido por Tim Palmer, que já havia trabalhado no disco anterior, Love Metal, marca o primeiro lançamento mundial da banda, sendo que na Finlândia foi lançado pelo próprio selo do Hymn, o Horthogram. Também é referido como o seu trabalho mais acessível, mas aí já é questão de gosto, especialmente considerando os dois anteriores. E se essa é a sua primeira vez por aqui, eu sou Ana Franskowiak, escritora, tradutora, revisora e a Nômade Cósmica. Esse é um canal sobre rock, metal, livros e vamos ao que interessa. O início da Vampire Horth, aquele comecinho meio tétrico, nunca lembrou nada a vocês? Se você disse Michael Myers Halloween, parabéns. Parabéns, é isso aí mesmo que ela lembra. Ih, eu falei mais sobre essa música, sobre os seus termos líricos, sobre outra coisinha que ela inspirou no meu vídeo sobre rock, metal e vampiros. Passa lá que ficou bem legal. O paraíso está em chamas nos nossos olhos. Nós estamos parados no tempo. O sangue em nossas mãos é o vinho, que nós oferecemos como um sacrifício. Venha e mostre a eles o seu amor. Arranque as asas de uma borboleta pela sua alma. Rip Out the Wings of a Butterfly foi o primeiro single do Dark Light, porque, de acordo com o Wille, era a música perfeita para descrever o sentimento do álbum inteiro, por conter todos os sentimentos característicos da banda. Sobre a letra, ele afirmou ter lido lendas sobre a borboleta simbolizar a imortalidade, almas imortais tomarem a forma de borboletas. E a ideia central é, você se dispõe a sacrificar algo belo em nome de ganhar poder? Pois não existe na vida ganhar algo sem perder outro algo. Ela ganhou clipe, aquele clipe lindo do farol, que também tem tudo a ver com a capa, feita pelo Matt Taylor e pelo Sonny Gerasimovic. Eu sonho com o inverno do meu coração se tornando primavera, enquanto o gelo abre caminho debaixo dos meus pés. Então eu me afogo com o sol, venho queimando na água e me afogando na chama, pra provar que você errou e te afugentar. Eu admito a minha derrota e quero voltar para o seu coração debaixo da rosa. Queimando na água e afogando-se na chama é título de Charles Bukowski, poema. Tá faltando o book poeta por aqui, né? Eu já fiz vídeo dele sobre pontos, romances, depois vocês assistam. E vocês já repararam no braço direito do Ville o que tem ali? O Charles Bukowski, o Charles Baudelaire, também uma presença muito frequente nas letras da banda, e o Timo Muka. E eu já vou voltar a falar desse poeta e romancista daqui a pouquinho. Lembranças afiadas como adagas, perfurando através da carne do presente. O suicídio do amor levou embora tudo o que importava e enterrou o resto em uma cova, sem nomes gravados, dentro do seu coração. Assim como Vampire Heart e Under the Rose, Killing Loneliness também virou single, ganhou dois clipes, sendo que o segundo, eu acredito que seja mais conhecido, que tem a participação da Kat Von D. Eu gosto mais do primeiro, que eu chamo carinhosamente de ponha uma moedinha e dê uma olhadinha. E ela é parcialmente inspirada, a letra dela, na então situação do Brandon Novak, que é a skatista, amigo ali do Ban Margera, que chegou a dirigir alguns clipes da banda e tal. E também sobre como as pessoas fazem para matar as suas próprias solidões. Solidões? Existe isso? Ou existe agora? Arrepios correm pela espinha, de esperança enquanto ela chora, as lágrimas envenenadas de uma vida negada, na noite negra como um corvo, de mãos dadas com luz escura, venha brilhar em seu coração perdido esta noite, e cegar com seu sorriso todos os medos que a assombram. A faixa título foi inspirada em um romance de 1998 de uma romancista e ilustradora norueguesa. Eu não estou certa quanto a pronúncia do sobrenome dela, então eu vou deixar aí escrito. É uma sinopse pesadíssima. Ainda assim, eu pretendo ler o Luz Negra, se já tiver tradução, para o inglês que seja. E ela diz o seguinte, enquanto suporta uma vida desoladora em um leprosário, no início do século XIX, Torá, uma menina de 13 anos, tenta encontrar sentido em uma vida cercada pela morte. E também é um jogo de palavras, Dark Light, considerando o sobrenome do Viller, que significa literalmente luz. Seria algo, Dark Light em finlandês, sugerindo loucura, algo assim, eu vou deixar aí escrito para vocês. Him sempre dividiu opiniões, e Dark Light conseguiu isso milimetricamente. O disco recebeu críticas mistas, especialmente dirigidas à sua segunda metade. A primeira foi gravada bem antes da banda entrar em estúdio, enquanto a segunda foi composta em um mês e meio, depois que o Viller jogou fora muito do material prévio, por considerá-lo muito lento. Dark Light foi inspirado pelas composições de Angelo Badalamente, enquanto The Smortal Coil influenciou a parte sombria. Pessoalmente, eu amo a segunda parte dele, a começar pela sexta música. Cobri a carcaça do tempo com flores, para mandar para o túmulo o cheiro da culpa. Atiei fogo nos pensamentos mais obscuros, e assisti as cinzas subindo até os portões do paraíso. A morte serviu seu vinho aos amantes, trazido ao mundo onde os demônios reinam, e embriagam os anjos com a tristeza, que testemunharam nos olhos de seus escravos. Vocês nunca se perguntaram o que o Viller fala ali, do meio para o fim da Behind the Crimson Door? Fazem ideia do que seja? Vamos saber agora. Trata-se de um poema de Timo Kustamuka, autor finlandês de nove romances escritos em prosa poética sobre as árduas condições de vida na Lapônia, região onde viveu a maior parte da sua vida, e que foram publicados entre 1964 e 1970. Ele nasceu em 17 de dezembro de 1944, foi inspirado por Lucy Mould Montgomery, ou por sua protagonista Anne, que não queria nada além de escrever, chegou a estudar pintura, e faleceu em março de 1973, sendo considerado um dos escritores mais originais de sua época, abordando questões como religião, subjetividade, sexualidade, doenças físicas e mentais. Estou drenado, mas implorando por mais, e o demônio interior está lendo as palavras do poema mais triste para que sejam entalhadas sobre o meu túmulo. Eu mataria para partilhar da sua dor, e venderia a minha alma somente para dizer a você. The Face of God foi descrita pelo Ville como Quando o Queens of the Stone Age encontra um B.D. satânico. Eu adoro essa música, as duas próximas também, e elas acentuam muito aquela coisa do rim dos contrastes, sempre isso nos títulos, nas letras, e por consequência também das mudanças. Oculta sob o véu dos sonhos quebrados, nós a encontramos chorando. Sobre suas outrora asas brancas, ela carregará o peso de suas ações, e ela sangra por amor, eternamente perdido. Ébria nas sombras, e perdida em mentiras, matando a nós mesmos, um beijo de cada vez. Demônios dançam, enquanto anjos sorriem. Uma mariposa que se muda em borboleta, e uma mentira dentro da mais doce verdade. Eu tenho tanto medo da vida, eu tento chamar o seu nome, porém sou silenciado pelo medo de morrer em seu coração mais uma vez. Mas diz aí quem gosta da Playdead, eu acho que ela e a Drunken Cheryl são muito subestimadas, e são lindinhas. Tendo em vista a extensão, que nem é tão longo assim, o Wille Brincolkin do Nightside of Eden é a música prog do disco. Ela faz menção à divina comédia de Dante Alighieri, e deveria dar nome ao disco. Porém, Dark Light era mais curto e fácil de lembrar. Eles gravaram no Paramore State, ou Canfield Moreno State, uma propriedade histórica que pertenceu ao ator, Antônio Moreno, e a esposa dele, Daisy Canfield. E Dark Light vendeu pra caramba, tornando o Him a primeira banda finlandesa a ganhar disco de ouro nos Estados Unidos. Também foi o primeiro lançado no Japão, onde eles tocaram pela primeira vez, assim como na Austrália e vários outros países. E houve relançamentos com faixas bônus. Primeiro, uma cover linda de Poison Heart, do Ramones, e outras duas que eu acho que deveriam ser faixas regulares. As lágrimas passaram de doce ao ácido e as horas se tornaram dias. Você se esconde do abraço do mundo cruel enquanto seus dias se tornam semanas e chora até adormecer dentro de uma gaiola. Eu sempre associei The Cage, a Rusty Cage, do Soundgarden, e a Wish You Were Here, do Pink Floyd. Conta aí se vocês também associam. E a meu ver, ela é uma música sobre superação de medos e realização de desejos. E apesar do nome, Venus in Our Blood é sobre o conflito, religião, entendida aqui como algo externo e imposto, e fé, algo interno e pessoal. Mas não é só isso. Ville afirmou que ela pode se referir a qualquer coisa que tentem nos impor. É cheia de metáforas sobre o inferno e alguns segredos que eu não vou revelar. Fecha aspas. Em 2017, Ville descreveu esse álbum como algo experimental. A melancolia finlandesa quando se encontra a ensolarada cidade dos anjos. E foi uma boa combinação. O Carl Zinn chegou a afirmar alguns álbuns são como uma passagem para um mundo de sonhos maior que a vida. E Dark Light é um deles. Eu concordo. E vocês? Eu só tenho a agradecer a você que assistiu até aqui. e comenta o que você acha desse disco, o que acha do Him, se tem outras sugestões. Ao se inscrever no canal, se você gostar de outros vídeos daqui, obviamente, clica também no sininho ali do Hells Bells para não perder nenhuma novidade. Mais uma vez, muitíssimo agradecida, um forte abraço e dovidzenia. E dovidzenia.